Gente, vamos falar desse caso que está chamando a atenção na internet. Imagina você estar lá, visitando um túmulo doente querido, quando de repente você olha para o lado e tem um jacaré bem do seu lado. Foi isso que aconteceu num cemitério em Alagoas, né? Um jacaré ali causou um tumultuzinho e a gente vai contar essa história para vocês, né? Segundo informações, o jacaré estava ali dentro do cemitério. Aqui é o momento que um funcionário tenta pegar ele, né? O funcionário chegou a ser ferido, mas foi um ferimento leve. Agora sim, gente, viu um animal selvagem, um animal silvestre, não tenta resgatar. Muitas vezes não sabe, não tem conhecimento, acaba machucando o animal. O jacaré é um animal que tem que ter conhecimento, né? Vai se aproximar do animal, às vezes machuca o animal que não tem nada a ver com a história, que não está ali porque quer, né? E aí ele invadiu o cemitério de Alagoas. Aqui são duas fotos dele, né? Um funcionário que tenta resgatar, pegar o animal, teve ferimento. Mas assim, gente, se você não tem nenhum conhecimento, como você vai tentar pegar um jacaré? Não tem como. Tem que chamar a Secretaria de Meio Ambiente, chamar o corpo de bombeiro, que vai saber lidar com o animal, que vai resgatar o animal sem machucar, né? Um funcionário teve um machucado leve. Uma moça lá, falou que foi visitar o pai, falou que ele quase mordeu a perna dela, mas a culpa não é do animal, tá, gente? O animal não sabe por que está ali. Ele anda ali porque é o instinto dele, ele sai caminhando. Por que isso está acontecendo? As lagoas lá que eles ficam, está tendo um problema ali por falta de água, né? A seca, né? Então o animal que vive lá, ele começa a sofrer as consequências. E muitas vezes ele sai dali para procurar comida, né? Então ele também está sofrendo bastante por essa falta de chuva em muitas regiões do Brasil. Mas tudo terminou bem, tá, gente? O funcionário ficou bem, teve sofrimento, teve ferimento, deve, mas já está bem. Que bom! A mulher que foi visitar o instinto também. E o jacaré também.